E beleza pessoal aqui é o Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo Essa vez galera Tô aqui com mais um vídeo de Happy Wheels pra vocês Ok Gente, não tá aparecendo ali no gravador que eu tô falando Beleza, vamo aqui Uma fase Beleza A ver aqui Ah Vamo aqui Agora não vai pegar mais coisas Galera, quando eu pegar aqui ou coisa Nem preciso Pausar Pausar vídeo Vamo ver um aqui Que eu Deixa eu ver se eu Acho Não Tapa Ah, foi isso mesmo Vamo lá Tapa 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 Tapa